Tem outro assunto que eu queria muito conversar com vocês, que eu acho que eu falei com o Derley uma vez, que eu fiz uma live contigo, que é o Mundial, que eu acho que pouca gente fala do Mundial, porque é uma das poucas derrotas que vocês tiveram na carreira Grêmio. O Derley ainda teve a Libertadores ali também, que deve ter magoado, e aí a gente pode falar depois. Não, mas não compara. Mundial é Mundial. E não perdemos, tá? Empatamos, infelizmente nos pênaltis não deu certo. Mas aí é pênalti, é o que eu falo sempre, cara. Aí era a diferença entre os clubes sul-americanos e os clubes europeus. A gente foi para o Mundial, onde chegava nos pênaltis... Era uma vitória? Não, era cegas, velho. A gente ia, por exemplo, o Dinho não tinha nada, nenhum dado do goleiro do Van der Sar, como é que ele pulava, para que lado ele costumava ir mais, qual era o lado que ele mais caía, o que ele fazia. Eu não tive nenhum dado, não tive nada. Tinha no escuro. Olha, o tal jogador deles bate assim, 70% dos pênaltis desse lado. Hoje em dia o cara chega no campo e sabe como cada um bate, velho. Esse dia vazou uma foto, e o Rafa pode botar, Rafa, o goleiro do Everton, o Pickford, porque ele é até da seleção inglesa. A garrafa dele, a garrafinha dele, tinha dos três principais batedores, ali a marquinha verde, se o cara fez o gol, onde ele acertou, imagina, olha o nível de... o cara leva na... Não, mas eles tinham isso da gente naquele tempo. E a gente foi para uma cobrança de pênaltis, as cegas. Sabe, tipo, a sorte, vamos ver se a sorte está do nosso lado, que não é a sorte. É competente. E os caras, o seguinte, sabendo onde cada jogador nosso batia, como batia, o que fazia, para que lado eu costumava cair mais, e nós do zero, cara, não tem. Aí é o seguinte, aí é desigual. Ou seja, eles já entraram para os pênaltis com... É, eu acho que eles, com certeza, eles já sabiam. Mas tu bate da mesma forma que tu batia sempre, né? É, o Dali tá aqui, que a gente treinava... Eu sempre treinava daquele jeito ali. Tanto que... Funguete. Quando eu vou derçar na bola, ele tá tranquilo, e o tempo inteiro, quando o Dinho vai bater, ele já sabe o que vai fazer. Qual é a diferença quando tu sabe ou quando tu não sabe? Quando tu sabe, tu tem mais tempo. Esses meio segundo a mais, essa tranquilidade te dá a chance de defender, às vezes, ou não. Então, tu vê que ele vai certinho, sabendo o chute tudinho. Onde vai? Então, ele segura, 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 e dá o passe e faz assim. Por quê? Porque isso aí ele sabia. E coisas que nós, esse cara, o cara, nunca vi esse cara batendo um pênalti. Nunca vi, não tem ideia do que esse cara vai fazer. A gente, lembra que cinco meses antes, o Adilson, a gente assistia uns jogos, o Felipão, chamava pra assistir algumas coisas do Ajax, mas essas coisas precisas, assim, de pênalti... Que hoje é o básico. Hoje é o básico. É, eu ia perguntar, tu acha que hoje isso... Bom, pela tua resposta, faria diferença. Eu acho que sim. Muita diferença. Claro, imagina se... Faria muita diferença. Não nem pênalti, eu tô dizendo pra jogo, 90 minutos. Não, mas pra jogo a gente até tinha lances. Tinha, a gente assistia uns jogos. O que nós não tínhamos era exatamente esse... Como o cara batia a falta, onde o cara cruzava a bola mais, em percentuais, uma coisa que hoje tem os caras até de estatística. Scout ali. Scout. É, os caras... O clube hoje tem um... Ah, sim, o CD dele. É, porque só pra isso, velho. No nosso tempo, cara, no nosso tempo não tinha nem... Sim, era um VTzinho na TV quadradona. Era ver um jogo só e ver. E é um jogo e no jogo tu tirava as conclusões. Mas tu acha que se pensava mais na gente do que no adversário? Tipo assim, como é que nós vamos jogar? Em vez de como eles vão jogar? Nós não tínhamos ainda essa visão de futebol. Que eles já tinham. De informação. Cara, informação é tudo, em tudo. Inclusive no futebol. Porque a informação tu tem mais dados. Tu pode te unir de tudo. Nós ainda achávamos, né, o futebol brasileiro é aquele futebol que na hora da dificuldade vai dar um jeito. A gente vai improvisar e vai resolver. Não existe mais isso. Hoje em dia, futebol, quem tem mais informações e mais capacidade de ler o outro time, o que vai fazer, as informações, a chance aumenta de tu ganhar. Sim. E eles já tinham isso naquele tempo. Olha o que eu tô falando. No 95, o Ajax, que até hoje é um dos cinco maiores times da história da Champions. Sim, sem dúvida. Até hoje tá lá na UEFA como um dos cinco maiores times da história da Champions. Tanto que demorou 10 anos, era aquele time que era a seleção holandesa. A base da seleção holandesa. Depois ainda. E é o que eu digo. Ah, na hora a gente achou que, pô, a gente deu azar. Pô, podia ter tido mais só. Não é, velho. É informação. E durante o jogo você sentiu que eles eram, era assim, vocês viram na TV e tal, mas sentiu que eles eram realmente superiores? Porque a gente empata o jogo, tem o Rivarola expulso. Acho que tem muita gente que olha o canal e de repente não viu esse jogo, né, porque é uma gurizada. Mas o Grêmio joga muito bem aquele jogo, cara. Cara, a gente joga o melhor deles. É, o Grêmio joga muito bem, tem chances de gol. O Jardel, eu lembro que tem um gol que ele perde muito próximo ao gol. Quando nós chegamos lá em Tóquio, se perguntasse se tivesse a KTO naquela época... Sim, quem tu apostaria? Eles iam apostar... No Ajax. Todo a grana dele no Ajax. Sem dúvida. E eles eram o favorito. E nós, eu sabia que a gente tinha time pra jogar de igual pra igual, mas como os caras eram, como o Daniel falou aqui, a base da... Quase a seleção holandesa era melhorada, né? Porque ainda tinha dois da seleção... Tinha o Lipmanen, que era finlandês. O Lipmanen, que era o maior jogador da Finlândia. Isso. Da história até hoje. É o Pelé da Finlândia até hoje. Isso. E tinha os dois, o Finlândia e o Canu, que eram os dois melhores jogadores da seleção nigeriana. O Canu era reserva, mano. E o Canu era reserva ainda, né? Era o Clive. Sim, sim, mas você tinha. Quer dizer, sai o Clive dentro do Canu. Quer dizer, porra, tá ruim? Era um Canu. Como é que ele é alemão? Kuman. 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 Kuman, né? Era o técnico do Barcelona. Overmars. Overmars. Rondon de Boa. O nome dos caras tá até na minha cabeça. O melhor jogador deles é o capitão, o melhor jogador, que chegou a trabalhar na seleção. Não tinha o Blind também. O Blind, que era o capitão. Esse era o capitão. É, o zagueiro, né? Os dois de Boa. Que é pai do gurizão. Que tá jogando hoje na seleção holandesa. Cara, eu tive a oportunidade na Copa do Mundo no Brasil, a Holanda veio jogar em Porto Alegre. Isso. E o pessoal montou, e não foi uma montagem pra imprensa, pra aparecer, tá? Vai ter uma carne quente não aí, pô? Vou. Aí eu vou o carrinho, vai tomar um carrinho. Vou apanhar a Dudinho aqui, para aí. Vai ser uma carninha agora... Top. Top pra ti. Beleza. E marcaram uma ida minha no... Estava no hotel ali perto, onde o Grêmio ficava. Deville. Deville. E o Litman, o Blind era o auxiliar, o Blind tava de auxiliar do Vangal, que era o treinador naquele tempo. É certo. E marcar... E eu peguei, fui lá no Grêmio, peguei uma camisa com o nome do Blind. Legal. Pra levar pra ele. Marcaram pra mim entregar uma camisa do Grêmio com o nome Blind atrás. Bacana. Relacionamento. Fui lá, cheguei lá e disse, não. Entra, entra aqui. Me levou lá na concentração, onde estavam só os atletas. Chamou o Vangal. Claro, era técnico do Ajax. Que era o treinador e começamos a conversar. Cara, assim, tipo, nossa, a gente tá aqui, nem eu imaginei que eles me tratariam assim. E aí ele disse, ó, lembra, é o goleiro da final, ele disse, claro, tudo bem, como é que tal, aquela coisa assim. Sim. Claro, tudo com tradutor, tava, porque eu não sou tão bom assim. Mas, aí, o Vangal falou. Aí, daqui a pouco o Vangal chegou que o outro auxiliar era o Kluiver. Ah, o Kluiver, claro, que também tinha jogado. Que também tinha jogado. Então, toda a seleção ali era eles. Ah, impressionante. E ele disse, olha só, o time de vocês era muito melhor do que a gente imaginava e, apesar de todas as informações que a gente tinha, foi injusto. E ele falou assim, ó, foi injusto. Vocês mereciam mais do que nós aquele título. Mas, ele falou assim, ó, mas o futebol tem dessas coisas. Mas, assim, ó, eu digo e disse isso e falei, e tá no Ajax, lá no Arena. Eu fui lá. A gente tá lá, tudo lá. Inclusive, lá está... Tem a camisa do Jardel, só. Ele falou bem assim, lá está o meu depoimento falando que vocês, que o Grêmio foi melhor do que nós e jogou melhor do que nós e merecia mais do que nós. E foi um jogo, um dos mais difíceis que aquele grupo teve. Ele falou isso. Eu disse, cara, arrepiou também. Pô, vai ouvir isso. Ele disse, pô, pelo que nós não ganhamos, né? A história do Grêmio mudaria de uma forma, assim, ser bicampeão mundial seria uma coisa que... Vocês estão na história. E pra aquele grupo, né, cara, era um... Foi... Ali faltou só aquilo lá, pra fechar com a chave de ouro, porque nós ganhamos tudo. Ganhamos tudo, velho. Falta só o Grêmio Mundial ali, que passou assim, passou rapidinho na frente da gente e não deu pra pegar a grana. Porque o único título que eu não tenho como atleta é esse. É esse, né? Porque tu ainda vai pra uma Olimpíada. Não, Olimpíada, tudo. Não, três Copas do Brasil, depois ganhei de novo. O que tinha pra ganhar, quando os caras falaram, ai, campeão de tudo, tudo que... Cara, campeão de tudo fomos nós. Tudo que disputava, que culpa eu tenho se alguns campeonatos naquele tempo não tinham. Não existiam, né? Se tivesse, tinha que ganhar também, cara. Não tem. Campeão de tudo somos nós, aquele time, aquele grupo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.